A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Será realizado a partir desta segunda-feira, 16 de outubro, na Escola Municipal Marta Pereira Barbosa e na Praça Rui Barbosa, mais uma edição da Semana Científica e Cultural. O evento, que já ocorre desde 2009, será realizado do dia 16 ao dia 20 de outubro, buscando desenvolver os valores e deveres educacionais e familiares. A programação do evento será a seguinte. Na segunda-feira, a partir das 20h, será realizado o lançamento do oitavo CD Infanto Juvenil. Na terça-feira, na parte da manhã, a partir das 9h e na tarde, a partir das 14h, a apresentação artística de teatro, com a temática Preservação do Meio Ambiente. Na quarta-feira, a partir das 9h15min e na parte da tarde, a partir das 14h, será realizada a contação de história com Rosane Castro e Mônica Papesco. E na noite, a partir das 20h30min, será realizado um cinema solidário. O valor do ingresso será somente 1kg de alimento não perecível. Na quinta-feira, a apresentação do grupo EBA. E na parte da tarde, a abertura oficial da sexta-feira científica escolar. À noite, a partir das 19h30min, a apresentação de teatro Lançador de Foguetes, na Praça Rui Barbosa. E na sexta-feira, último dia do evento, será realizado um sarau afro e show de talentos, também na Praça Rui Barbosa. Participe deste evento e colabore com a Semana Científica e Cultural da Escola Marta Pereira Barbosa. Participe deste evento e colabore com a Semana Científica e Cultural da Escola Marta Pereira Barbosa.